Fala minha rapaz, o Forex não foi interessante, ó, essa notícia aqui, ó, me tirou da ordem do Forex, beleza? Meu stop tava posicionado bem aqui, era nessa mesma paredagem, mas Forex acabou me tirando da roda. Mas olha que interessante isso aqui, vou pegar essa entrada no meio do caminho, deixa ela só subir mais um pouquinho, ah, já desceu demais da conta, mas eu pego a próxima, beleza? Porque ela respeitou a resistência ali e nós temos um alvo pra ser atingido. Deixa eu pegar na próxima essa entrada, também não gravei vídeo nem pro Tico Teco e nem pro YouTube, então, é bom que esse vídeo já fica direto pra vocês aí como uma aula pro YouTube e o Tico Teco. Se romper é melhor ainda, cair a dois cliques. Olha que interessante, ó, nossa resistência, rompendo aqui esse mini suporte, a próxima nós vamos pegar de alta aí, de venda. Agora, ó, uma... Isso, eu sabia que ela ia subir um pouquinho, a gente bota uma pra ficar na defensiva. Bora só aguardar aí. Colocar nos cinco segundos pra dar emoção, né, cara? Colocar nos cinco segundos. Se a venda é nossa, fica tranquilo. A venda ela é nossa. O mercado tá meio maluco, mas a venda é nossa, hein. Subi mais um pouco, acho que fica distante quando eu opero pelo telefone. Aí, eu acho que agora dá pra vocês enxergar. Tem duas ordens, pessoal. Fiz uma defesa em cima ali, ó, que ela tá segurando. Ela tinha que dar o estouro pra baixo aí, que essa é nossa. Segurando o preço, ó. Isso, mais uma. Fica aí, mais uma, mais uma. Segura conhecimento. É isso aí, pessoal. Nossa, mas pagando pouco. Ah, tá. Ah, eu achei que isso aí ia me pagar dois. Eu falei, oxe, que loucura é essa? O que a gente tomou de loss lá no Forex, a gente acabou de pegar com esse conhecimento aqui, pessoal. Olha isso. Quando você aplica com conhecimento, o Forex também tinha um conhecimento. As minhas ordens lá no Forex foram fechadas por conta do stop. Eu deixei o stop muito perto. Essa última aqui, o stop tava até folgado. O problema foi a notícia que teve e acabou me tirando da ordem. Mas tranquilo, a gente tá positivo, tá? A gente ficou positivo hoje na live, operando pelo TicTecco. E a gente voltou a recuperar. É isso que eu falo. Quando você tem conhecimento, não tem quem te derruba. É o conhecimento que faz você ganhar dinheiro com resiliência, cautela e conhecimento. O valor primordial de um trader é conhecimento e gerenciamento. Bora pra cima. Let's go. Tamo junto.